Pessoal, beleza? Hoje eu quero dar uma explicação sobre o sistema de ar quente do carro, mas não é para salvar o motor de superaquecimento não. Isso aí já tem um monte de vídeo. Por que que quando tem entupimento, obstrução, obstrução parcial ou uma obstrução total do radiador do ar quente fica internamente aqui por baixo? Por que que isso prejudica o sistema de arrefecimento do carro e pode fazer o carro ferver? Mesmo você tendo, por exemplo, colocado uma válvula termostática zero, nova, de procedência, de marca de primeira linha. E eu vou estar mostrando ali, eu tenho uma carcaça antiga ali que estava no meu carro antes, de alumínio. Ela está um pouco suja, mas eu vou estar mostrando para vocês, tentando explicar nela o que que acontece. Então vamos lá. Então pessoal, a explicação é a seguinte. Ó, vocês estão vendo que está bem suja, bem feia, né? Não repara não. Isso aqui é o que estava no meu carro aqui, quando eu peguei ele. Então vou tentar explicar aqui por que que o entupimento, seja parcial ou total, do radiador do ar quente, influencia a abertura da válvula termostática. Vocês estão vendo que aqui só está a carcaça, não tem válvula, né? Aqui a válvula fica aqui, não tem, né? O assessor de temperatura também fica aqui, está sem. Mas eu vou tentar explicar. No Fiesta, pelo menos esse meu, ele é assim. Ele não é que nem o Ford Ka e vários veículos de várias montadoras aí. E quando você liga o ar quente, ele tem uma válvulazinha ali na parede de corta-fogo do carro, né? Que dá acesso ao cofre do motor ali, que separa o cofre do motor da parte interna do carro. Ali tem uma válvula solenoide que ela abre para que o líquido quente vai até o radiador quente, faz o aquecimento lá que a pessoa programou lá na hora e retorna para o motor de novo, certo? No Fiesta, ela é direta. Do jeito que o líquido sai daqui, vai lá e volta e entra aqui, ó. E aí, que tal problema? Se a pessoa mantém o sistema sujo, o que vai acontecer? Tanto faz sendo o radiador do ar quente, o radiador frontal lá da frente do carro. Aqueles locais onde a água passa dentro são estreitos, principalmente no radiador do ar quente, que ele é pequenininho. E aí a sujeira de depósitos de óxido de ferro, que é a ferrugem, olha aí, vocês podem ver que tem ela bem aí, ó. Ó, depositada aí. Isso aí, ainda que eu dei uma lavada nessa carcaça, estava pior. Isso vai se acumulando. Sujeiras, detritos, né? Como eu falei, ferrugem aí, o pó de ferro dissolvido. E aí, o que acontece? Vai obstruindo. A quantidade de fluxo de líquido que sai daqui, não é a mesma que retorna aqui. Vocês podem ver, quando isso aqui está com a válvula, a parte maior da válvula vem aqui, tem um óring que vem daqui, mas ela tem um tampão que fecha ali no meio, certo? Tem um tampão que fecha ali no meio. E aí que está o detalhe. O tampão, ele fecha o lado de cá, né? Não é desse lado. Ele fecha do lado de cá. E por que que tem que ter esse tampão? Tem mecânico aí que tira a válvula do cliente. O cliente, ele dá como solução. Ah, vou tirar a válvula, o carro vai trabalhar mais frio, mas não vai mais ferver. E aí não sabe fazer esse procedimento. E acaba deixando aqui livre. E aí o carro continua esquentando. Por quê? Lá no cabeçote, vou até deixar uma imagem aí depois. O líquido vem aqui, aí passa aqui pelo tampão, se não tiver, e retorna aqui e entra no cabeçote de novo. Então esse líquido quente vai ficar fazendo isso aqui, ó. Circulando só dentro do motor e ele não vai sair para o radiador, que é essa saída aqui. E não vai retornar por aqui, que é onde fica a válvula. Então ali tem um tampão, certo? Eu vou ligar o frete aqui para ver se eu consigo pegar melhor. E para lá do tampão, vou ver se eu consigo pegar ele aqui, ó. Eu acho que eu não vou conseguir pegar ele muito certinho não, mas nessa transição do meio aqui, ó. Que é mais estreito. Ali, ó. Dá para ver um furo lá. É o furo onde... Aqui tem três furos. Onde vai o sensor de temperatura. O retorno, que fica sempre constante, circulando. E essa parte aqui, que é a parte que sai líquido para o radiador do ar quente. Então ele sai bem ali dentro. Aí o que acontece? Vai lá e retorna. Quando ele retorna, ele retorna aqui. Olha lá. A saída dele. E esse retorno aqui cai certinho em cima daquela parte da válvula que tem a ser expansiva. Que quando chega na temperatura ideal, ela se abre e a válvula permite passagem de líquido. O que acontece com isso aqui? Se tiver uma obstrução lá e o retorno estiver muito fraco aqui, ou inexistente, caso já tenha entupido totalmente lá. Só o aquecedor que vai embaixo da válvula que fica encaixado aqui não é suficiente para poder fazer a válvula abrir. Esse sistema aqui é tão complexo que ele necessita com que esse retorno que vai cair daqui, bem daqui desse furo, ele caia em cima da válvula e auxilie a abertura da válvula. Senão ela fica muito tempo, vai abrir muito devagarzinho e o carro vai esquentar. Ah, mas o meu radiador daqui a gente está entupido. Eu não tenho dinheiro para mandar limpar ou para trocar, então faça isso. Aqui é uma mangueira U que eu já usei, inclusive a mangueira U tem redutor também, não é uma redução tão fininha quanto a da mangueira de retorno, mas ela tem. Tem um redutor dentro. E o que acontece? Ela vai fazer um bypass, você elimina, você isola o ar quente e ela vai encaixada assim, ó. Perdão, vai encaixada dessa forma e ela já é fabricada dessa forma, curvada, certo? O que vai acontecer? O líquido quente vai sair daqui, vai passar por aqui e vai cair em cima da válvula, auxiliando na sua abertura. Agora tem umas pessoas que vão, mecânico gosta muito de fazer isso, não tem conhecimento? Ele vai lá, daquelas mangueiras que são do sistema de ar quente, o cara tira uma, aí ele dobra ela e engata aqui de novo. Aí o que acontece? Ela vai dobrar, dobrar e aí não vai ter, vai ficar dobrada aqui, ó, a conexão aqui e não vai ter passagem do líquido correto, né? Saindo e entrando novamente. Então se você pensa em isolar o seu sistema de ar quente, compra mangueira U, ó. Isso aqui, aí na Shopee, no Mercado Livre, você compra isso aqui por 20 reais, é até mais barato, eu acho. Então é baratinho, já é apropriado pra isso, ela não fica dobrada aqui e o fluxo fica certinho aqui e você não tem dor de cabeça, certo? Então esse sistema, ele necessita de retorno do líquido que passa pelo radiadorzinho lá ou que passou por aqui pra tá caindo em cima da válvula auxiliando sua abertura, certo? Eu espero que vocês tenham compreendido. É um sisteminha bem, bem complexo, né? E tá aí, ó. Olha o que que acontece quando a pessoa usa água de torneira. Isso aqui é alumínio, alumínio reage com o cloro da água de torneira e olha aí as corrosões que vão criando. Tá ficando tudo esbranquiçado, cheio de cipózinho, olha aqui, ó. Nas conexões, passaram até cola de junta aqui, nessas roscas aqui. Então, nunca use água de torneira, use aditivo. Então é isso aí. Espero que a explicação tenha dado pra entender o porquê que o carro aquece se o radiador do ar quente estiver obstruído ou entupido. Então, pessoal, eu vou recomendar aqui que vocês, já precisando de peça aí pro seu Fiesta, dê uma conferida na coleção de peças da Shopee. Lá tem mangueira U, o valor é baratinho, coisa de R$20, R$23, por aí você compra uma mangueirinha dessa aqui com frete gratis. Tem carcaça de alumínio, separado assim, igual tá essa aqui. Tem válvula termostática, tem da Valer, tem de várias marcas lá pra você comprar. Tem de plástico também, se você quiser comprar de plástico. Tem de tudo lá. Vou recomendar aí o link que sempre fica na descrição e no comentário fixado. Os fretes da Shopee, a maioria saem grátis pelo cupom de desconto. Início de mês agora, já estão liberados os novos cupons. Então, corre lá e aproveita. E também vou pedir que vocês se inscrevam no canal Fiesta Dicas Automotivas, do meu amigo Lucimário Dança, e façam parte do grupo no Telegram. Tendo, você fazendo parte, sendo membro do canal dele, no YouTube você já tem acesso VIP ao grupo no Telegram e vai aprender bastante coisa, beleza? Ele tem um projeto de um supercharger que ele tá finalizando já, já tá rodando com o carro. Vai lá e dá uma conferida e vamos prestigiar o trabalho dele, beleza? Valeu!